Então, aqui estamos no 3.4.3, portanto, bloco 4, terceiro piso, apartamento número 3, é um T3. Entramos e à direita começa o hall dos corredores dos quartos. Por isso temos o primeiro quarto, conduz-se, acesso, arrumação e acesso à varanda principal do apartamento. Depois temos o segundo quarto, também conduz-se, arrumação e também acesso à varanda. O quarto principal com banheira e uma bancada maior e também acesso com a própria arrumação, acesso à varanda. E depois vamos para a zona da sala. Do lado esquerdo temos a arrumação, temos aqui a casa de banho social. E aqui temos mais arrumação antes de começar a cozinha e depois temos esta sala fantástica. Aqui temos a cozinha, completamente equipada, que também dá acesso ao terraço. Este terraço acompanha o apartamento de bronze. E temos uma excelente lavandaria, onde temos máquina de lavar, máquina de secar e as zonas técnicas de caldeiras e bombas. A sala é giríssima, tem estes velos que dão imensa luz. E temos ali outro pátio. Este pátio permite, mesmo no inverno, com recurso a um cogumelo ou um toldo, fazer jantares e aproveitar praça. E tem esta dinâmica para a sala. E esta, portanto, é uma luz brutal.